Bendita o fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora é a hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça o Senhor é conosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Ave Maria, cheia de graça o Senhor é conosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora é a hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça o Senhor é conosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora é a hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça o Senhor é conosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora é a hora de nossa morte Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vossa Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós Continuemos nosso caminhar Representando nesta processão A peregrinação do povo fiel Que caminha enquanto igreja rumo ao seu Deus E nesta caminhada nós vamos cantando Expressando assim a nossa fé e a nossa devoção Venham cantar meu canto Cheio de amor e vida Venham louvar aquela que chama a Senhora de Aparecida Venham louvar Maria Venham!